Aqui em Cametá, a Polícia Militar recuperou uma moto no bairro Cinturão Verde, que foi roubada durante um assalto. Tá na tela. Nossa equipe de reportagem direto da base da Polícia Militar para falar de um assalto que ocorreu aqui na cidade de Cametá, onde criminosos teriam cometido esse assalto levando da vítima objetos e também um veículo, uma moto. Essa moto foi recuperada na noite desta última quinta-feira no bairro Cinturão Verde. Quem vai explicar melhor pra gente é o Coronel Salles, porque, Coronel, a guarnição recebeu informações desse crime, montou, então, ali a viatura GU e foram atrás. Lá no bairro Cinturão Verde conseguiram recuperar o veículo que estava em uma mata fechada, porém, os criminosos apontados conseguiram empreender fuga, é isso? Positivo. Ressaltar o empenho das guarnições, esse é o padrão do 32º Batalhão. Não só em Cametá, como nos demais municípios. Aconteceu o fato, a gente não vai entender aquele fato como aconteceu, aconteceu, né? Ah, vamos jogar nas costas dos nossos amigos da Polícia Civil para fazer investigação e depois tentar localizar. Não, de imediato a gente começa a trabalhar, um ponto aqui, um ponto ali, ver se tem alguma imagem que possa facilitar. A Polícia Civil também entrou em campo, estava fazendo levantamento e as informações foram chegando. O senhor falou, no início da noite, nós já, inclusive, fomos na 422, uma localidade distante aqui da sede, e teremos informes que eles estariam lá, a moto estaria lá, mas não estava. Voltamos, chegamos a ter informação e conseguimos localizar no bairro já citado. Então, esse é o padrão do 32º. Os fatos vão acontecer, a gente não vai evitar tudo, a gente aproveita a oportunidade para chamar a atenção. Esse crime, ele tem características de facilitações. Alguém com informações privilegiadas sabia que os cidadãos estavam com aquele valor. Chegaram, abordaram, levaram o veículo, levaram o valor, mais um objeto do cidadão e fugiram. Num ponto onde não tinha circuito de segurança, não tinha o horário que privilegia, o horário do almoço, as lojas fecham. Então, para chamar a atenção, quem trabalha com esse negócio de levantar, leva dinheiro, pega aqui, leva para lá. Existem os mecanismos que facilitam, a gente não dá com todo esse dinheiro, para evitar o bem, a gente consegue correr atrás e recuperar. Mas a vida, muitas vidas já se foram por conta desse movimento de pegar dinheiro, levar para ali, para depois ir depositar, esse risco. As pessoas que trabalham com a gente, uma rotina, acabam facilitando para quem tem o interesse de fazer o mal. Esse assalto aconteceu também ontem, Chaco? Foi, o assalto foi ontem, por volta de meio de uma hora. As equipes já começaram a trabalhar e por volta de 6h30, 7h, a gente conseguiu localizar o veículo. Já sabemos mais ou menos quem são os acusados, a Polícia Civil também está no circuito. A gente espera prendê-los brevemente. Parabéns pela atuação imediata que a guarnição em serviço da PM fez durante essa ocorrência policial. Obrigada também ao Coronel Salles pelas informações repassadas. Parabéns pela atuação imediatação imediatação.